Vamos para a escalação da equipe do Riolândia, Natan, Betão, Juquinha, Jader e José, Samuel, Wesley, Gil, Valtinho, Eltinho e Leonardo. Essa é forte a equipe do Riolândia que já está escalada. Nós temos também a escalação dos brothers da cidade de Votoporanga, você confere aqui com a gente a escalada aí, os brothers com o Washington com a número 1, com a 3, Cauã, Tel com a 5, 4, o Vinicinho, meia dúzia, o Grilo, 7, ele, o Jean Borges, craque de bola Jean Borges. Também 8 para Pablo, 11, Eltinho, 9, Gilmar e camisa número 10, o Caio, está aí a forte equipe dos brothers da cidade de Votoporanga. O árbitro da partida é o senhor Tiago Pereira, Tiago Pereira, o árbitro da partida, aquele que vai colocar a casa em ordem. O assistente número 1, Edivaldo Vitório, Edivaldo Vitório, o assistente de número 1. O assistente de número 2, Nivaldo Pinheiro, Nivaldo Pinheiro, o assistente de número 2. E o quarto árbitro, o senhor Joaquim Vicente. E aí, entrando em campo as suas equipes, entrando em campo a equipe do Rio Lândia, e também a equipe dos brothers de Votoporanga. Daqui a pouquinho teremos uma grande partida de futebol, um grande jogo e mais uma rodada da Copa Palmeirinha de Futebol em sua segunda edição. Sexta rodada para você que acompanha, aqui na TV Votoline, para fazer a cobrança do escanteio. Jean Borges. É, o Jean Borges cruzou a bola, a bola passou, inverti a tabela aqui, né, Edivaldo, a bola batida. Vai lá, para fazer a grande defesa ali o Natan. Apoçou ali, entrou, vai fazer, bateu. Gol! Gol do Rio Lândia! Valtinho, camisa número 11. Entrou na área, na saída do Austin. Bateu ali para fazer. Fazer o primeiro do Rio Lândia, aos 7 minutos do primeiro tempo. Vai ser autorizado. Natan, goleirão ali, atento. Agora sim, autorizado. Bateu! Bateu direto essa bola. Quando todo mundo esperava. Ali um cruzamento, ele bateu direto. É isso aí. Vai tomando distância ali na perna direita o Grilo. O Aguinaldo, partiu para a bola, bateu, defendeu. Ali o goleirão Natan. Difícil acontecer, né? Não, o Aguinaldo. Ajeitou na perna direita, bateu Natan. O Aguinaldo soltou a perna. Segundo tempo, aqui na Copa Palmeirinha, em Palmeira do Oeste. Segunda Copa Palmeirinha, um show de Copa. Autorizado, bateu, Natan! Que estará com a gente no dia 21 de abril, lá na ABB, em Votuporanga. Onde teremos aí a etapa pôquer de gol a gol, né? Olha o Rio e a Holândia, bola desenhada! Gol! Para a meta do goleirão Natan. Partiu o Aguinaldo para a bola, bateu, Natan! Sobrou ali a bola, o Theo chegou batendo. O Caio está por ali. Vamos ver quem vem. Partiu para a bola ali, Aguinaldo bateu, Natan! Sobrou o Theo! Gol! Obrigado por ela ali o Gilmar. Sobra para o Broda. Puxou para a perna direita na linha de fundo, passou pelo marcador, ficou no chão, pediu a foto. Juizão, em cima do lance ali, disse que nada a marcar. É, para mim, para mim, daqui, né? Pelo amor de Deus, para mim daqui foi falta. Não sei se foi pênalti, foi falta. Estava dentro da área, estou longe aqui também, né? Mas para mim, para o meu lance aqui, para mim falta, vi o replay aqui agora, falta com prioridade. Falta, pegou no jogador, pegou na perna do jogador, mas o árbitro estava muito próximo, né? Estava muito próximo do lance. Ele deve ter visto alguma coisa que eu não vi. Da Copa Palmeirinha, vai ser autorizado ali o Grilo, para fazer a cobrança, a bola na área. Subiu, ali o Juca, a bola sobra! O Juquinha subiu, cortou de cabeça, não estava esperando ali o Aguinaldo. Entrou aí na partida. Com 15 anos, realmente tem que ter, né? Futebol para entrar no campeonato como a Copa Palmeirinha. A bola batida, sobrou por ali, tentou! Felipe! Já não valia mais nada, o Felipe estava impedido. Nesse momento, aqui na Copa Palmeirinha, hein? Dois final de semana, não muito bom para a equipe do Brother. Ali o Grilo, vai botar essa bola na área, ali o Grilo. São sete jogadores do Brother na área. Agora sim, vai ser autorizado. Vamos botar essa bola fechada, subiu na TAM, para fazer o corte, conclui ali e tira a bola. Segundo tempo da nossa transmissão, segundo jogo da tarde. Esporte Clube Independente enfrenta aí a equipe do Santa Clara do Oeste. Essa bola na área. Agora sim, o cruzamento, o desvio, passa por todo mundo, perdeu! O desvio fechava ali na segunda trave, o Heldo. O Luciano tem falta o Independente, Ian vai para a cobrança, o desvio no meio do caminho. Buiu, o goleirão está batendo. Aí no final da primeira partida. O Tiago Estrela. Olha a bola cruzada! Gol! 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 Independente! Alcides Camisa Número 9! A bola cruzada pela esquerda! Alcides se jogou de cabeça na bola! Indo à cidade de Indiaporã. É o Johnny, é o Independente, tocou para o Alcides. Viu bem passando lá pela direita, ajeitou, saiu o Buia, bateu! Gol! Gol! Esporte Clube Independente! E que golaço fez o Rafael! Bateu ali na saída por cobertura. O goleiro Buia ali não tem o que fazer a Devaier. Aos 29 minutos, dois para o Independente. Zero para o Santa Clara do Oeste. Um gol que a torcida ficou só esperando a bola entrar, né? Muito bonito realmente, pode ir para a galeria. Ah, vem ele, vem Johnny! Ah, pela direita, vai fazer o cruzamento, Alcides, desvio! E bom sucesso de Turama. Dia 24 do 4, 14 horas. Olha a bola batida pelo Alcides, saiu ali. A esquerda do gol do goleirão Buia, se enrolando todo, vem para ajudar ele ali o Rafael. Vem tocando, Elton, Rafael. Pediu na frente, Rafael entrou, saiu na cara do gol, bateu! Gol! 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 Independente! A bola botada pelo Elton, Rafael bateu na saída do goleiro Buia. A bola beliscou ali, a trave entrou. Foi dormir ali no fundo da rede aos 38 minutos. Vai tocando de pé em pé. Igor, botou essa bola na frente e bateu! Passa perto ali, dá um susto. Sentido aqui na direita. O Igor, vai tocando o Santa Clara, voltou, botou o time mais à frente. Entrou na área por ali, chegou, deu um bico, Vinícius! Andou o Santa Clara. Tentou, botou essa bola na frente e chega por baixo ali. O Juninho cortou a bola batida, saiu fraquinha. Mateu o Soligo. Ali a bola entrou na área, pediu a marcação do pênalti, tá marcado. Tá marcado ali o pênalti, Cláudio Curut, de longe ali. Ítalo Sanches, entrou no jogo agora. Já tinha batido uma de longe ali pro gol. Agora tem de perto. Tá ali, na marca da Cal. Mais cena autorizada por Cláudio Curut. Partiu pra bola, Ítalo. Vinícius no gol, bateu! Gol! No Santa Clara do Oeste, Ítalo Sanches, camisa número 15. Bateu com perfeição, bateu na direita, sem chance de defesa pro goleirão Vinícius. Aí no início desse segundo tempo... A bola ali o Ian, Johnny novamente na frente pedindo o Ian, puxou a bola pra ele, ficou no chão, pediu, tá marcado. Em cima do lance, o Cláudio Curut pediu o pênalti ali, o Ian e o Arthur marcou. Tá nos pés do garoto do Independente. Tá lá o Ian pra fazer a cobrança da penalidade, vai ser autorizado. Partiu pra bola, o Ian correu, bateu, defendeu! Defendeu o goleirão, o Buiu! Foi muito bem na bola ali o Buiu! A bola batida pelo Iago, o Buiu foi lá, se esticou, fez a defesa de Bahia. Boa defesa, boa defesa, pulou certinho, na hora certa. Acabou de perder uma penalidade ali o Ian. Tentou fazer o drible, dois na marcação, sobrou pra Johnny, bateu! Defendeu ali o Buiu! O Cano, vem trazendo a bola, entrou na área, tentou, Robinho bateu, perdeu! Traz a bola lá pela ponta direita o Elton. Tenta fazer a jogada, vem pro drible, tocou a bola mais atrás, batida! Passa perto ali, a bola batida. Ali a marcação vem pra cima dele. Acabou fazendo bela jogada ali o Johnny. Entrou na área, carga o pênalti. Fez a carga pra cima do Johnny. Ali dentro da área, o pênalti bem marcado agora pelo Kurt. Sem nenhuma reclamação, o Johnny fez excelente jogada ali o Johnny. E foi puxado pelo primeiro, no segundo a carga, sem discussão. Bem marcado ali o pênalti. Partiu pra bola, o Cid, desbateu! Gol! Gol, independente! Ah, o Cid, camisa número 9. Foi tranquilo pra bola. Bateu forte. Ali sem chance pro goleirão. Botou a bola ali de paquera com uma rede, olha o Devaí. 26 horas. Ah, vem a equipe do Santa Clara, vem pela esquerda. Entrou na área, fez o cruzamento, bateu! Perdeu! Parece uma falta, né? Perde-se muito tempo, ó. Agora sim, autorizado, bateu! Bateu pra fora, bola batida ali pelo Ítalo. Tem mais postura de jogo aí, ó. Vai, ó. Vem o Alcides, ganhou no corpo, botou velocidade ali, Alcides. A marcação pra cima dele, passou do primeiro, segundo, bateu! Defendeu ali o Buiu! Isso é gigante mais uma vez o goleirão Buiu! Guerreira, a equipe do Santa Clara. Traz a bola pro aqui o Jean. Tá ali no meio, ó. Entrou na área, Jean bateu! Pra fora! Na direita, é? Bruno Matos. Deixou ali pra Bruno Marins. Ajeitou, puxou pra perna esquerda. Madeu! Passa perto a bola batida. Ali pelo Bruno Marins, a Devain. Boa jogada.